E aí e ele abre uma cerveja e toma com pau. Chegou na hora certa, mano, vai tomar um café. Chegou na hora certa, não perdeu esse problema. Mãe já passou do horário, adorçante. Todo mundo unido aqui, ó. Hoje é terça-feira, hoje não é ter açúcar de verba sua cerveja. A família tá todo mundo unido, isso é bom, botar fé. E aí, minha parceira? E aí, minha parceira aqui me defende, ó. Depende. Não, ela não é tão certo. Não, tem que ter açúcar, tá legal, adorçante pelo mundo. Você não bebe cerveja, não. Então, nessa conversa, ela não pertence a você. Não, não comece com sua putaria, não. Você tá vendo, eu vou tarambar, tentando na cara. A conversa aqui é a cerveja do cara. Eu tô só, é, pai? Não, cerveja, não. Eu tô só. Eu tô só, é, pai? Se você começar com suas putarias, eu vou dar sua cara. E eu tô só, é? E você tá com quem, hein? Com o pai aqui. E aí, você vai viajar, hein? Não, não. Aguenta só, aguenta só. Deixa ele, não. Ai, procurar muito andar comigo. Ele quieta ali. Procurar muito andar comigo, eu chamo o cara da carroça. Só tem por... Não, não. Eu vou chamar o cara da carroça. É, se eu não ficar com medo. Você vai chamar o cara da carroça pra ele encarroçar. Se ela ficou com... Se ele ficou com medo... Aí é na moral, gente, eu não gostei. Mesmo não, eu vou parar. Um dia a gente viajando, o cara puxando o cavalo, ela queria que eu parasse o carro, brigasse com o cara pra levar o carro, o cavalo não sei pra onde, porque o cavalo estava com fome. Agora, como é que ela sabia que esse cavalo estava com fome? O cavalo cansado, Anderson. Tu viu o cavalo morrendo e o miserável... Você ficou com medo, ó. Ele não trabalha no Ibama, não? Você ficou com medo, pai? Você ficou com medo? Você ficou com medo? É, é, senhor. Ele não deu Ibama mesmo, não? É, é. Agora, cá tá nojo, parceiro. O que é isso, irmão? Para! O seu cara faz o que o senhor não fazia com mãe, hein? Agora eu vou falar um negócio aqui, ó. Eu não tô botando intriga, não. Ainda bem que eu tô gravando aqui, ó. Eu não tô botando intriga, não, ó. Bota o prato aqui, infeliz. Ó, come direito. Não, vai comer essa coisa. Ó, aqui perto. Ó, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Agora eu vou ter uma ideia aqui pra nós. Ó, Reinaldo. Tá santo. Ó, Reinaldo. Eu sei como é que tu aguenta isso aqui. Reinaldo tá aqui, o Chile tá aqui. Como é que é isso? Agora eu vou falar. Deixa o carro, né? Agora eu vou falar, ok? Aquela situação de que você encontrou pai e mãe aonde? Hã? Eu? Hã? Eu vejo a mentira, Reinaldo. Você encontrou aonde? Não, ele encontrou. Ele que... Na sala. Não, você encontrou na onde? No quarto. Dentro do quarto. Depois foi pro quarto. Não. E tu não fez nada? Eu não vou fazer nada. Mas é como? O cara chegou lá, o cara doçou buriça. Sai, sai. Sai. Eu não vou fazer nada. Ele tinha que fazer nada. O que? Mãe. Você é dessas... Eu não estava, eu estava, eu estava na cama com seu marido conversando. Conversando, pô. Ele já foi meu, mas não é mais. Eu fui dar uma olhada. Agora é seu. Estava de boa? Eu não. O cara chegou, 500 anos no Brasil. Se ligue. Você também. Ou siga para atenção, 500 anos no Brasil. Olha que lera. Olha que lera. Olha que lera. Olha lera. Olha lera. Chegou lá os caras do choque. Saiu pegando todo mundo. Aí quando está a tropa toda em forma, o cara chegou. Eu quero conversar com o comandante. Pelo amor de Deus. O que foi? Porra, tem um cara aqui, rapaz, pela tua especial. Pegou a minha mãe, pegou a minha tia e ainda pegou a minha tia, porra. Manda esse cara embora, pelo amor de Deus. Onde foi? Foi, por seguro. Aí eu chego aqui. Ele quer me botar para fora? Como é que volta? Ah, entendi. Está falando dele mesmo. É um pegador. Já é tia? Já é tia? Não. Já é tia? Se pegando. Eu estou falando. É brincadeira. Lá por 500 anos. Pegue meu negócio aí do chão. Pegue. Isso. Pegue. Ele já se entregou já aí. Pegue lá. Deixa eu botar aqui em mim não. Não serve não para mexer. Não. Ah, serve. Aqui dá, rapaz. Me dá, rapaz. Pera que me dá vontade de abrir a boca e falar o que eu sei. Mas deixa eu botar quieta. É melhor não. Por que você sabe? Agora eu não entendi que ele falou que estava vindo na farmácia. Deixa ele falar um pouco. Foi, foi pra farmácia. Uma coisa que você não sabe. Aqui, ó. Que só sabe eu, ela e ele. Nós três já dormimos na cama, não já? Já. Já. Nós três já dormimos na cama, já. Hã? Trisal. Hã? Trisal não, seu magado. Você não tem? Você não tem? Viu? 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 Esse negócio está errado também. Ele no meio. Chica na frente e ela perdeu. Mas esse negócio está errado. Chegue. Olha atrás sim. Olha lá na parede. Olha, a conversa foi que você não está fazendo nada. Que foi na farmácia, pegou o cerveja. A gente perguntou. Nem o Tadala está resolvendo. E a Norma que disse. Nada. 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 Vai terminar. Sabe o que vai resolver? Uma de borracha que eu tenho. Que vai resolver? Uma de borracha que eu tenho. Que vai resolver? Uma de borracha que eu tenho. Eu vou usar. Trabalhar. 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 Pegamos o pé? Calão é para dilatar. As minhas. As minhas. As minhas hortias. Eu vou falar uma coisa. Olha aí. Ele está fazendo Tadala. É Norma? Não. Ainda não que não tem jeito. Não. Ainda não que não tem jeito. Não. Ainda não que não tem jeito. Aaaaaah! Aaaaaah! Deixa eu falar aqui. Aaaaah! 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 Foi embora, foi 54 anos, mas pensei, andas. Eu tô nem um tesão virado num 60. Agora esse bode revo, mãe. E aí o homem aqui não faz nada, não dá pra ver. Mas fazia o quê? Era assim? Não, não, não. Tu lembra daquela que eu tinha que guardar de 25. Aquila ué, mãe. Já, já, já eliminei. Já eliminei, hein? Já eliminei. Já eliminei. Já vou fora porque ela tava te esquecendo, não foi não? Quase. Eu tava usando a de borracha no lugar da de nevo. Deixa eu ver. De quê? Eu tava usando a de borracha no lugar da de nevo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ai, 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 ai. Você tem que ir lá com ela, passar uma semana lá em casa. Ai, daí? Por quê? Ah, por quê? Tomar chá de camomila, essas coisas, entendeu? Pra você... Vem calar nessa porra aí, Haroldo. Porra! Bota mais isso aqui. Você vai cá. Você com 31 anos já, não vai melhorar. 31? 31. Não vai melhorar mais, não é? 30? Vai fazer 31. 30? Vai fazer 31. Deixa eu falar. É o que? É o que? É o seu jeito? É o que? É o que é essa? Não, é. Não sai de 31, não. Sim, eu quero saber de você. Eu não tô só, não, pai. Já falei pro senhor. Sim, você tá com quem, porra? Hã? Você tá com quem? Olha o meu cumpai aqui. Meu cumpai, você... Aaaaaah! 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 Rapaz! Porra, vai! Vai o que? Vai, seu porra! Vai, seu caralho! Vai, seu caralho! Aqui não fica mais nada. Rapaz, não. Olha pra não se cortar aí, não. Eu sei com essa sua viatagem toda... E aqui, o que é, rapaz? Eu tô tomando suco aqui. E tome suco direto. É, toma, rapaz. É, gira. Eu tô tomando suco. Eu não vou vir aqui mais, não. Bote aqui, esse suco aqui. Bote aqui, tome. Hã? Tome esse suco assim que a gente bebe. É, bebe, bebe, bebe. É, bebe, bebe. Você faz essa cara de fresco? É, bebe, 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 bebe. É, bebe, bebe, bebe. É, bebe, bebe. Rapaz, a gente veio aqui fazer uma visita. É, a grande família. Rapaz! Rapaz! Rapaz, rapaz, eu convidei meu... Rapaz, eu não tô só não, rapaz. Sim. Mas você tá com quem você quiser, irmão. O do senhor tá no carro. A gente tá aqui. Porra, velho. Olha, você é grande, mas você não é dois. Então você sai desse problema. Ah, ah, tá lembrando do tenetão? Tô foda. Quer botar o tenetão no meio de novo? E agora eu sou tenente aí. Sim. Mas olha, olha, Chico que falou. O Júnior Grande dá um pau pra ser um cara da NASA. Não tem nada a ver. Não, Chico, é. Mas você que nosadia aí. É, você que nosadia aí. Eu não quero... Ei, gente. Eu não quero caçar... Eu não tô caçando... Eu não tô botando problema aqui não. Não, não é pra brigar não. Nada a ver. Opa, irmão, alguma coisa. Entendeu? Olha aí, Norma. Porra, irmão. Agora que a Júnior fala nada. Só a boca cheia. Ah, agora a boca cheia. A gente briga com o Júnior faz pior, porra. Não, não. Na moral, o Júnior ataca a minha ansiedade, velho. É, porra. É sério. É. É. Brincando a bonita, porra. É, velho, é seu. É. A mesa. A mesa na mesa. A mesa que vai me arrumar. Ô, velho. Eu já me arrependi de ter ligado pra cumpade vir aqui, porra. Olha o vidro aí não sacando. Eu tava com saudade de vir aqui nessa zoada. Não, porra. É sério, porra. Não existe, não. Você vai se matar, velho. É, eu já vim aqui já, ó. Agora é bonito pra você, velho. Você vai quebrar, vai sujar e você vai limpar. Ela vai limpar isso aqui. Bonito. Aí, porra, porra, porra. 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 Não, velho, já. Hã? Essa conversa já tá velha, já. Ela falou desse jeito. Ela não falou do que tá velha. Ela não falou do que tá velha. Eu fiquei nerv... Ela falou que ficou nervosa. Eu fui abordado normal, qualquer pessoa... Sim, mas ela falou que quando viu o cara do tamanho da pilastra, assim, que ela ficou... Meu Deus do céu. O homem danado. Não, é isso. Mas por que você falou do Tenentão? Por que eu... Ó, Júnior, chegou do Tenentão, cara, deixa teu manéu. Vai chegar aonde aí, ó, pai? Pô, o senhor vai ter casado com... Vai chegar aonde, Júnior? Vai chegar aonde essa conversa aí? Não, porque assim... Nosso velho tem três anos. Porque assim não... É verdade. Grandão, moleque. Você falou o quê? Você falou o quê? Não, a Blitz. Foi a Blitz grandona que ela falou? Foi verdade? A Blitz foi grande ou foi banho? A Blitz foi. Ah, então. Mas o cara falou que a Blitz tava muito grande. Os caras me enquadrou mesmo, né? Foi. Eu ainda falei para a Alfa 24. Hã? Ó. Alfa 24, eu falei, mas que eu não sei. Alfa 24, aqui, ó. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Eu tô brincando, tô brincando. Oi, Júnior, o Júnior. É grande o que eu tô falando? Oi, Júnior. Oi, Júnior, o Júnior. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Tiraram o mundo da punta aqui do Júnior, que é tudo, né? Tô brincando. Os caras me empurram, deu legal. Olha a mão na cabeça, com as pernas. E o caneta, eu sou a cabeça. Que isso é o caneta? Que isso é o caneta? Que isso é o caneta? Que isso é o caneta. Que isso é o caneta? Que isso é o caneta. Não, não. Dá pra lá. Pula no magadão. Vai com medo. Eu tô chegando e eu não quero, não. JGHGG. Eu respeito o caneta que você ainda é super, rapaz. É. É, eu acho bom também. É. Não, é... É verdade. É verdade. Fala efeito homem, porra. É verdade! Fala efeito homem, porra. É verdade. Fala efeito homem, porra. É verdade, irmão. Tira aí, tira aí. É verdade. Ele não tá só não, papaião. Porra, você não tá só? Não tá mesmo não. Você tá mais ocupada aqui, ó. Você tá mais ocupada aqui, ó. Você não tá só mesmo não, você tá ficando um coxo. Você não vai comer não, ó? Almoçar? Isso aí não é um almoço não, isso aí é um coxo. Eu termino, eu termino. Deixa o carro, eu não sei. Olha o duro, olha o duro. Não, por isso aí é um coxo. Acabado, aqui é meu acabo. Não é duro, né? Agora eu vou te dar ideia. Engraçado foi ele dizer... Agora eu vou te dar ideia. Vou ali na... Cadê? Engola e cobra? Não, ali na farmácia. A médica ele trouxe. Agora, amor, eu vou te dar ideia. Engraçado... Engraçado... Engraçado foi quando a gente veio esse Júnior. Falei, foi o quê, Che? Fui um babado pra te contar. Eu falei, que babado, Júnior? Ela fez assim... Aí a gente foi abordada. Eu não fui abordada, não. Pois? Não, eu tô falando, foi abordada na Blitz. Aí teu pai desceu, né? Alfa 24, Papa Mike. Foi o policial aí... Aí aquele cara grandão apareceu assim, Júnior, ó. E fez assim com ele. Policial sou eu que estou aqui fardado de serviço. Ele disse, estou. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Isso foi o que o Chile me contou. Aí ele fez assim... Aí ele fez assim... Aí ele fez assim... Ele falou cheio de frescura assim, senhor? Diz que ele falou... Vanzinho, sim, senhor. Meu Deus, isso aí, velho. Aí... Os Estados Unidos, tá ligado? Grandão, pá. Eu não. Eu falei assim... Hoje não tem esses policiais aqui na Bahia. Na casa da porra. Na casa do caralho é que tem. Eu falei... Eu falei... Rapaz, esses policiais... Não fica fácil de achar ir na rua lá. É mesmo, hein? É. Não, mas aí é. Aí eu consegui um negócio aí. Aí eu consegui um negócio aí. Aí eu consegui um espírito, né? Sabia ou não? Aí é. Olha, por isso que vem lá o fulho. Agora eu vou te dar a ver. Na moral, pelo menos ele tem uma mulher que fala a verdade, né velho? É, sincero. Pelo menos não é sincero. Quando, eu não sei. Porque é a próxima vez que ela ficar com uma parada quadra dessa. Que encontrar uma polícia grandal. Calma, rapazinho. Você também é grandão? Eu mesmo arrumo os pontos de bunda dela e manda ela sair fora. Sim, o senhor também é grandão, não é? Eu não sou grande, não é? Eu sou grande na personalidade. Eu posso me dar o tamanho, tá ligado? Mas o homem se mede daqui pra cima. Do queixo pra cima, é. Assim em um lado, né? O homem se mede do queixo pra cima. Amanhã porque a maior tá aqui nessa gritaria meu cochilo, hein? Gritou no chilo e não caiu no cara grandão. Volta a ordem aí. Hein? Tchau, tchau.